Vamos de banca IBFC, vamos lá! Fonema é o menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Analise os vocábulos, aí nós temos Tóxico galho hoje. Assinar a alternativa que apresenta correta, respectivamente, a quantidade de fonemas das palavras destacadas. Belezinha! Então eu tenho T com O, cada um produz um som, beleza? Beleza? Tóxico, tá? Então cada um produzindo um som. Então temos dois sons aí, beleza? Eu sei que essa letra X aqui, ó, eu não posso falar tóxico. É tóxico, beleza? Tóxico. Então a letra X já produz mais dois sons, beleza? Três e quatro, tranquilo. Mais a letra I, cinco. Mais a letra C, tá? Seis. Mais a letra O, sete. Então nós temos aí sete fonemas, tá legal? Isso eu tenho certeza que tem sete fonemas, correto? Eu vou... Olha, tóxico. Você viu aí? Sete fonemas. Então eu já sei que a alternativa A é a correta. Vou confirmar agora com esse daqui, ó. G com A dá H, dois sons, beleza? O LH dá o som LH, LH, dá o terceiro som aqui. Mais o O, dá o quarto som. Quatro fonemas. H, a gente sabe que o H não produz som. O H com O dá apenas um som. J, o J, J, e o E, terceiro som. Então três sons. Por isso a alternativa A é a correta. Show de bola? Tudo entendido, tenho certeza. Valeu, moçada! Tchau, tchau, tchau.